É bom a gente poder voltar numa loja que teve sucesso na promoção. A semana passada a Peep Shop fez muito sucesso, foi uma loucura isso aqui. Eles trabalham com roupa infantil, infanto-juvenil e tem até adulto. Agora com mais uma novidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem roupas importadas também, você vai aproveitar bons preços. E vamos mostrar, né? Deixar de muito papo. Vem cá, Luiz. Aqui tem roupinhas desde os primeiros passos até tamanho 16 aqui. Isso. Aqui tem conjuntinhos, tudo o mesmo preço. R$14,90 tem japona com capuz também. Olha que gracinha, gente. Dupla face. Aqui, qualquer peça, R$14,90. Conjuntos de moletom muito bonitos por R$14,90 feupados. Esse aqui, primeiros passos, tem até o tamanho 16 também aqui. R$14,90, tá? Vamos passar pra cá? Esses conjuntos de moletom são trabalhados, são diferentes. Tem calça, olha que calça legal com elástico na cintura. As blusas bem diferentes com bolso. Qualquer conjunto de moletom. Esse, infanto-juvenil, por R$19,90. Bem diferentes. Peças avulsas. Conjunto de moletom adulto, ou melhor, a blusa, a avulsa ou a calça. Você vai pagar qualquer peça R$11,90 feupado, tá? Tem várias cores diferentes, fortes. Tem preto também. Agora eu vou passar pros importados. Aqui tem esse pijaminha dupla face. Olha que gracinha, gente. Tudo aqui, R$10,90, né? R$10,90. Tem jardineirinha com camiseta. Tem esse outro, aquele estradinho. Umas graças de peça. Olha só, camiseta com short. Tudo aqui, R$10,90 até conjunto de moletom importado. Camisas importadas também, masculinas, por R$10,90. E a jaqueta? Tem de corino, vira colete também. Jaqueta adulto e infantil, com gorro, inclusive. Tem várias jaquetas pelo mesmo preço, R$16,90. Acessórios importados, sacolas, andador, tênis. E nas compras acima de R$50,00, você ganha uma camiseta da Copa de Presente aqui da Pipo Shop. Vale a pena conferir, hein? Eles dividem o pagamento em duas vezes, fazem cheque direto para o dia do seu pagamento. Promoção até sexta-feira, sábado não abre. Domingo, das 9h até às 17h, na José Paulino 211, no Bom Retiro. Telefone 220-2641 e aceita um cartão de crédito Pipo Shop.